E aí o rapaziada, beleza, dando aquele rolê com dor na estrada, tô indo tá lá em cima comigo na pista, meus pais saíram nos comboios hoje, pai tá aí com a sua de moto, comboio dos amigos, passou uma maré agora acelerando tudo, rapaziada, eu quase tomei uma dura com dor, dando uma roda pra ele, os caras pararam do meu lado, pararam pra mim e pra ele, pai depois foi embora, tá ligado, não falou nada, mas só ficaram naquilo, arrancar rabo olhando e aí 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 É que eu ando em estrangeiro, mas eu cheguei a sombra das pessoas quando eu venho quase no acosto, atravessando quase no meio da pista. Ah, e pra quem quiser comprar um trilhezinho, um trilhe piscina, tá aí, viu? Acabou de passar uma milha entregar as torres, mexendo com o Torre, rapaziada, tem bastante gente no arsenal que reconhece o Torre, às vezes eu nem o conheço, tá ligado? E disparou de ver, dando uma olhada pra ele pela rua, então ele conhece a maioria das pessoas, dificilmente ele rogando pra alguém, então vai me comando, ele não conhece, sim, vai, mas mesmo assim, rogando pra ele, vou ficar tudo bem. Opa! O preço da gasolina que tá muito salvo, caro, quase 10 reais, os puxinhos aqui a gente pega, não irei mostrar o nome do puxinho, nem por isso. O preço da gasolina que eu acho, é muito legal, gente, é muito legal, então vamos lá. Tchau, gente. O canal Leone Bulquino, eu tô muito indo se trocar, é a noite. O salve aí pra minha família, o pessoal aí do Arsenal do Sol, e pra se trocar daí no quadro que vem do Bulquino. Então, vamos se trocar, o canal Leone Bulquino, é a noite. Fiat, fiat.